Antes, achavam que a Terra era quadrada. Depois, viram que não. Se as ideias e o mundo mudam a todo instante, é impossível pensar em uma universidade imutável. Por isso, é só olharmos os últimos 40 anos e reconhecermos uma instituição que buscou novas maneiras de levar conhecimento a mais de 20 mil pessoas. Porque assim como o mundo, o conhecimento também evolui. Portanto, precisamos de um ensino conectado com um mundo em constante mudança. Nestes 10 anos, já consolidada como universidade, uma nova marca surge para acompanhar as mudanças. UNIRV. A marca mudou, mas nosso compromisso permanece o mesmo. Transformar através do conhecimento. Porque o tempo passa, mas o conhecimento fica. E é ele que transforma. UNIRV. 10 anos de universidade. 40 anos de amor ao conhecimento.